Bom, segura aí, porque se você quer filmes excelentes, olha só pessoal, eu fiz uma seleção aqui de filmes muito fora da curva, assim, pouco falados na verdade, que são excelentes e você precisa conhecer, fiquem comigo até o final desse vídeo, tá bom? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer uma dica de filmes excelentes, filmes muito bons, que na minha opinião você tem que conhecer. Não saio desse vídeo, mas antes de mais nada, manda aquele like, seu like ajuda o nosso canal a continuar a crescer, nosso trabalho aqui, fazer sentido, é graças ao seu feedback pessoal, então deixe o seu like e também se inscrevam nesse canal, fiquem com a gente, estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries, olha só, todos os dias. O primeiro deles se chama Um Lugar Bem Longe Daqui, que eu já indiquei na HBO Max, só que agora ele está na Prime Video, no catálogo da Prime Video. Por que eu estou falando novamente? Porque é uma plataforma mais acessível pelas pessoas, né? É a segunda mais assinada pelas pessoas da Netflix, mas é um baita filme que você precisa assistir com atuações maravilhosas, com uma história misteriosa, intrigante, ao mesmo tempo tem uma pauta no drama também sobre Kai, que é uma moça que vive sozinha num pântano, inclusive ela é chamada de mulher do pântano, moça do pântano, né? Ela é bem introspectiva, misteriosa, aos poucos você vai conhecendo um pouco a vida dela através de flashbacks, né? Até que ela é acusada por uma coisa lá, né? Por uma morte e tudo vai mudando e tomando uma outra forma na vida dela e nos acontecimentos que são bem esquisitos e bem reveladores ao longo da história. É um filme muito bom, de boas atuações, tem uma atmosfera bem intensa também, como eu disse, tem o seu arco dramático e vale a pena demais. É um baita filme, Um Lugar Bem Longe Daqui, na Prime Video, que é um filme de 2022. Então assistam agora se você tem a Prime, que é um baita filme. Agora, um de clássico, pessoal. Um de clássico é um clássico muito bom. Já tinha assistido há muito tempo atrás, eu nem lembrava mais direito desse filme, mas eu reassisti porque ele também chegou na Prime Video. Eu estou falando do filme Expresso para o Inferno. Meu pai que falou, hein? Meu, assiste esse filme que entrou na Prime, Expresso para o Inferno. Expresso para o Inferno. Obrigado, pai, pela dica, porque é um filmaço, pessoal. Esse filme é do ano de 1985, acabou de chegar na Prime. É um tipo de filme contagem regressiva. Sabe aquele filme frenético, que você fica roendo as unhas? Porque, basicamente, nós temos ali um presídio de segurança máxima, teremos a fuga de dois desses prisioneiros, que eles vão ali embarcar numa jornada dentro de um trem, logicamente, para continuar fugindo. Só que o que eles não esperavam é que algo aconteceu com o maquinista e agora eles têm que sobreviver nesse trem alucinante e tudo vai ficando cada vez mais intenso em torno desse filme, pessoal. É um filme de época, na verdade. Na verdade, é um filme de 1985. Então, é um filme que você tem que abrir um pouco a cabeça, assim, para a cinematografia em alguns momentos, alguns efeitos especiais, um tanto datados, né? Mas as atuações são excelentes e a história é eletrizante. Tem um roteiro simples, mas que entrega um bom filme. Acabou de chegar na Prime Video, pessoal. Fico impressionado com a temática desse filme. Conhecemos outros filmes com a mesma temática. Tem aquele do Denzel Washington com o Chris Pine, que é mais ou menos parecido, assim, mas é um baita filme que está disponível na Prime Video, expresso para o inferno. Filmaço. Assistam, beleza? Agora eu vou trazer um outro, né? Que também é um filme pouco falado pelas pessoas, muito intenso, um filme triste até certo ponto, com uma história bem intensa, inclusive uma história real, que se chama Bingo! O Rei das Manhãs, que já esteve na Prime Video, agora ele está disponível somente na Max. Então se você tem Antibio Max, dê um play nesse filme, porque é um baita filmar, você tem nota acima de 7 no MDB, só para você ter uma ideia. É um filme nacional, mas se você tem aquela preconceitozinha com o filme nacional, meu, quebre isso com esse filme, porque o filme não tem nada a ver com o que você conhece da temática, eu tenho certeza. O filme conta a história real, né? Nós sabemos, eles não mencionam o mesmo nome, mas nós sabemos que é a história do Bozo, pessoal. E toda a trajetória dele em torno da emissora que ele trabalhou, nos anos 80, como ele começou, como foi a vida intensa que ele teve, né? Se envolvendo com drogas, com várias coisas ali, questões ali familiares, bem intensas, inclusive, até se tornar um grande astro da TV, que foi o Bozo, nos anos 80. Ele liderava, pessoal, as manhãs da criançada, com toda certeza, marcou a história da televisão para sempre, pelo menos eu acho. Se assistia Bozo, deixa nos comentários que eu quero saber se você é da época do Bozo, beleza? Tem problema, eu vou entregar a idade aqui, não tem problema com isso não, pessoal. Deixa nos comentários se vocês são da época do Bozo. É um baita filme na HBO Max de 2017, você não tem noção. Assistam, bingo, os reis, o rei das manhãs, que é bom demais na HBO Max. Agora, vamos de Netflix? Eu sei que você estava até agora esperando filmes de Netflix. E ó, eu tenho três de Netflix. Então, fique comigo até o final do vídeo, manda o like e a inscrição. O primeiro é um filme maravilhoso, gostoso de assistir. Até certo ponto, família também podemos dizer, que é O Espelho Tem Duas Faces. Meu, que filme bom, com Barbra Streisand, com Jeff Breeds, um elenco de apoio maravilhoso também, com uma história muito fofa. E um clássico também, porque o filme é de 1996, e conta a história sobre dois professores, ele de matemática, ela também é uma professora, e ele é um cara que está cansado ali, dos relacionamentos artificiais, está cansado disso, tudo. Ele quer arrumar uma pessoa, ele quer procurar uma pessoa que queira realmente ali, interar um relacionamento, sem essa artificialidade e tudo isso naquela época, né? Imagine hoje em dia, o que o cara pensaria? Mas enfim, ele acaba fazendo aquele tradicional anúncio, né? Que tinha antes e tudo, em algumas mídias ali. E acaba depois conhecendo essa outra professora, essa outra mulher encantadora, ao mesmo tempo insegura com algumas coisas. Ele também muito durão, né? Professor de matemática, né? Sempre muito metódico, e ali daí então, pessoal, o roteiro vai andando por um caminho muito gostoso, inspirador também, e uma bonita história pra você que quer um filme romântico, não chega a ser uma comédia romântica, mas lá tem seus momentos leves. Vale a pena demais, o espelho tem duas faces. Eu simplesmente amo esse clássico do cinema, e vale a pena demais, e está na Netflix, pessoal. Assistam que você vai gostar demais, beleza? Agora, se você quer algo mais frenético, né? Algo mais frenético, eu vou te indicar O Retorno da Lenda, que está na Netflix de 2021. Esse filme ainda está na Netflix. Pra você que gosta do estilo faroeste, você vai gostar demais. É um faroeste contemporâneo muito bom, pessoal. Porque as pessoas torcem um pouco o nariz pros faroestes mais recentes, né? Mas esse aqui manda bem demais, inclusive fazendo diversas homenagens aos clássicos dos faroestes. Eu, particularmente, me surpreendi a primeira vez que eu assisti esse filme. Isso me conta a história sobre Henry, que é um cara que teve problema com a justiça, ele foi um cara muito temido no passado e tudo, ele tem ali um background. Está vivendo com o seu filho de boa, num lugar tranquilo. Até que eles recebem a visita de um cara estranho, um forasteiro, ferido. Eles decidem cuidar desse cara. Só que, de um certo modo, tudo isso que está acontecendo vai fazer com que ele, aos poucos, precise revelar a verdadeira identidade dele e suas habilidades também, pessoal. É aí que o filme vem ali se tornando um filme mais frenético. Tem ali todos os momentos de ação, tem uma ambientação maravilhosa, tem toda a atmosfera de Velho Oeste, com trilha sonora, tudo o que precisa, pessoal. Assistam o Retorno da Lenda, que é um baita filmaço disponível no catálogo da Netflix, nesse estilo mais faroeste, beleza? Agora, se você quer voltar numa pegada mais intimista e sensacional sobre comportamento humano, filme que fala sobre relacionamentos, é um filme muito verdadeiro, pessoal. Eu amo demais. É a segunda vez que eu falo desse filme nesse canal, Closer Perto de Mais. É um filme muito bom, com protagonistas maravilhosos. Não espere um filme com reviravoltas, com grandes viradas de roteiro, não. É um filme intimista, simplesmente que conta a história sobre quatro personagens. Nós temos uma fotógrafa com uma situação muito complicada na vida, com depressão e tudo, uma stripper, um escritor também com crise existencial, e um cara controlador, né? Olha só o elenco. Natalie Portman, Judy Law, Clive Owen e Julia Roberts. Meu, elenco sensacional e eles conseguem mandar muito bem. É um filme que aposta no roteiro, ok? O que vai acontecer com essas pessoas, né? É ali as relações que elas terão umas com as outras e como talvez a vida delas, algumas, vão se cruzar umas com as outras. Isso tudo de uma forma muito natural, onde o filme fala muito sobre autoconhecimento, sobre dominação, sobre narcisismo, entre várias outras camadinhas que tem nesse filme, que é um filme que aposta no roteiro, em atuações. É um filme com estudo de personagem. E vale a pena demais assistir Closer, perto demais, e ainda está na Netflix. Bom, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz com muito carinho, para você começar agora a semana ou o final de semana assistindo bons filmaços, beleza? Agora digam o que vocês acharam dessas dicas, se gostaram ou não. Deixa comentário sincerão. E se você pretende assistir alguns deles, por qual você quer começar? Agora, se essa lista não serviu para você, eu vou deixar mais uma aqui para você não sair desse canal. Essa daqui está irada. Fiquem com a gente, um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis! Tchau, Tchau. Tchau, tchau.